Vazo, flor, grande, redondo, a cor é mármore, quem fabricou foi a Ingeplastec, é esse vaso aqui. Onde você comprou, Ricardo? Comprei na Vime, vime.com.br, aqui em cima, vime.com.br. As informações de plástico, a cor é mármore, capacidade 21 litros, altura 50 centímetros, isso de altura, a dimensão do vaso, é muito importante você prestar atenção, porque eu leio demais nas lojas especializadas que vendem vaso, as pessoas falando assim, eu pensei que o vaso fosse maior. O vaso é muito pequeno, mas todas as lojas colocam as dimensões do vaso na hora que você compra, elas mostram nas características do vaso. Então, porque pela imagem, pela foto, realmente um vaso pequeno dá a impressão que o vaso é grande, quando você olha no seu celular. Então, é muito simples, não tem como você se enganar, basta olhar nas características, a altura do vaso, 50 centímetros, o diâmetro da boca, 36 centímetros. Quem fabricou? Ingeplastec. Cadê o vaso, Ricardo? É esse aqui, ó. É esse vaso aí. Então, ele tem 50 centímetros de altura, 36 de largura. Para a estaca, eu estou usando essa estaca de fibra de coco, é da Nutriplan, é essa aqui, ó, estaca Nutricoco. Você vai aqui ao nutriplan.com.br, mas você encontra em diversas lojas, Mercado Livre, plantei.com.br, É, várias lojas que vendem vasos e vendem também suporte para as plantas. Coloquei terra, areia e adubo. Qual adubo você colocou, Ricardo? Eu coloquei esse aqui, ó, da Terral. Terral Esterco. Eu gosto muito dele e ele é interessante porque ele não mata a planta. Eu já matei mudas minhas com, por exemplo, com adubo, a base de ureia, que ele é muito forte. Eu coloquei a mais, porque eu sou exagerado, eu coloquei a mais e morreu a planta também. Esse esterco aqui, ele não mata a planta, mesmo que você ultrapasse a quantidade necessária, ele não mata a planta. Muito bom. Eu utilizo a maioria dos meus vasos, a maioria dos meus vasos, eu utilizei esse esterco aqui da Nutriplan. E olha como as plantas estão bonitas. Então é isso aí, querida, é isso aí, querido. Vaso Roma redondo, a cor mármore, 50 centímetros de altura, 36 de largura. Onde você encontra esse vaso, eu comprei na Vime, mas você encontra em outras lojas também. Vime.com.br Obrigado por acessar o meu canal, o meu nome é Ricardo Horta e eu falo de Belo Horizonte.